A Universidade Católica de Angola deu hoje início a um ciclo de homenagens ao professor Fernando França Vandunem com a realização de uma jornada científica. Além do percurso político e diplomático de França Vandunem, a Universidade Católica de Angola ateve-se no brilho e no rigor que notabilizam o seu desempenho enquanto docente nos 20 anos da instituição. Sendo o professor doutor França Vandunem um homem profundamente dedicado às ciências jurídicas e ao seu ensino, nós, Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, entendemos que a sua homenagem só devia ocorrer no âmbito de jornadas científicas. E para homenagear o docente que também foi primeiro-ministro e presidente do Parlamento angolano, Alcano realiza esta jornada científica que em dois dias vai abarcar mais de dez dissertações de preletores angolanos e portugueses. Eu penso que eu não mereço tanto. Eu só fiz aquilo que achei que devia fazer para o bem do meu país. Em nenhum momento eu hesitei em sacrificar os meus interesses pessoais face aos interesses do país. E quando o falcido-presidente António Agostinho Neto me convidou para deixar a OA, onde eu já era funcionário sénior, eu não hesitei. Não hesitei porque sabia que eu tinha que transmitir aos outros, às futuras gerações, aquilo que aqueles que me ensinaram, que formaram os alicerces da minha formação, em todas as academias por que passei, quer seja de Coimbra, quer seja de Lisboa, quer seja Dutrec, quer seja de Ex-Saint-Provence, da Academia Ex-Marsélia. Atualmente, Fernando França Vandone é docente de História das Ideias Políticas e Jurídicas e de Direito Internacional Público no primeiro e segundo ano, respectivamente. Lopo de Nascimento falou em nome dos amigos de França Vandone. Eu fui uma das pessoas que falei com ele, para além dos presidentes, a pedir que ele viesse para Angola para assumir responsabilidades aqui em Angola. E ele não hesitou. Não hesitou. O país precisava dele aqui e veio para Angola, assumiu várias funções e responsabilidades a um nível governativo. Já foi docente no Burundi, funcionário da Organização de Unidade Africana, atualmente União Africana, e embaixador em vários países.